Você concorda que existe uma vida antes e depois de fazer o intercâmbio? Agora imagina proporcionar transformações de vida como a que você teve e ainda ganhar dinheiro com isso. Antes de me dar a resposta, queria compartilhar com vocês alguns comentários que nós aqui da franquia Sem Intercâmbio recebemos diariamente nas nossas redes sociais. Deixa eu ler aqui esse pra vocês. Obrigada! Foi incrível acompanhar a live. Acalentou o coração da mamãe aqui distante. Meu filho Tiago está embarcando agora pro Canadá e tenho certeza que será uma experiência incrível. Deus acompanhe. Ah, muito legal, né? Realmente, você imagina os pais ali vendo seus filhos indo pra uma oportunidade tão incrível como essa. Realmente, imagino que deve ser uma experiência incrível. Vou ler mais essa aqui, tá? Super recomendo. Acabei de chegar de Boston depois de fazer também um curso de duas semanas. Experiência única. Pra vocês verem que essa daqui tem bastante experiência aí com intercâmbio, né? E também a gama de serviços que a Sem Intercâmbio oferece. Então, desde um curso rápido de duas semanas e pode chegar ali a um ano, né? Ou até um ensino médio inteiro no nosso programa de High School. Ó, vamos pra esse aqui agora. UK, com certeza. Inclusive, tô no meu penúltimo dia. CI, me dá mais uns dias de cortesia? Esse aqui é espertinho, viu? Mas, com certeza, ele vai voltar a ser um viajante da CI muito em breve. Esse daqui eu guardei pro final porque é super especial e tá super alinhado realmente com o propósito da Sem Intercâmbio. Vem comigo. Meu primeiro intercâmbio há 12 anos atrás foi pela CI. Tive uma experiência maravilhosa e nunca vou me esquecer de todo o suporte que recebi. Esse primeiro intercâmbio foi o início de um sonho e o que me fez despertar pra ter vontade de ir além de um curso de inglês. Me abriu os olhos pra oportunidade de morar fora e emigrar pra outro país. Ano que vem faço 9 anos de CI Canadá e sou grata por ter dado aquele passo anos atrás. Boa sorte a todos que estão também trilhando esse caminho. Muito fofo, né? Então, já imaginou ter uma atividade profissional que transforma vidas como essas que a gente acabou de conferir? Clica aqui no botão de saiba mais e conheça sobre o modelo de negócio da Sem Intercâmbio. Eu te aguardo.